Vamos escolher as minhas leituras do mês de agosto? Porque antes tarde do que mais tarde ainda, né? Oiê! Eu sou a Cata, esse aqui é o Crialitê, e aqui tem vídeo novo toda semana falando sobre livros. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês alguns livros que eu quero ler durante o mês de agosto, e que eu já tô lendo, né, porque a gente tá no meio do mês já. Eu tenho me enrolado demais, gente, pra gravar os vídeos de Tibiar, e pra fazer as Tibiars também, né? Tibiar é como a gente chama as listas de leituras, tá? Então, quando eu falar Tibiar, eu tô me referindo às listas de leitura, aos livros que eu quero ler durante o mês. E eu tô enrolando pra fazer, gente, por diversos fatores. Primeiro, eu comprei livros e ganhei livros, e eu tô querendo ler esses livros, então fica muito difícil botar o peso na balança e ler o que tá parado na estante. Em escolher, realmente, tá difícil priorizar algumas leituras. Então, eu separei aqui alguns livros que eu já comecei a ler, alguns projetos que eu tenho em mente, por exemplo, eu tenho ideia de ler os livros da meta de leitura do ano, né, que é muito importante que eu leia esses livros. Quero priorizar também os livros que o Felipe me dá de presente, né, naquele nosso desafio de ler três livros e ganhar um de presente dele. E também quero priorizar ler mais livros nacionais, que eu tinha até comentado pra vocês que eu tava um pouco descontente, não tava muito feliz, assim, com a quantidade de livros nacionais que eu tinha lido até então no ano, né. Então, eu quero ver se eu consigo ler mais livros nacionais ainda nesse ano, né, focar mais em ler pelo menos uns três, quatro por mês. Eu espero conseguir. Mas a gente vai tentando e espero que dê certo. Antes de começar aqui o vídeo, então, bora se inscrever no canal, se ainda não se inscreveram. Ativem o sininho, deixem o like de vocês aí, um comentário me contando quais livros eu tenho que ler, quais livros vocês vão ler em agosto. E não deixem de me acompanhar também nas outras redes sociais do CrialiT. Meu arroba no Instagram é CrialiT igual aqui. E o meu arroba na rede das dancinhas, né, é Cata Jukoski. Os links estão aqui na descrição do vídeo pra vocês. Vamos começar aqui então, que eu vou falar pra vocês dos livros que eu já li, do livro que eu já li e dos que eu tô lendo. Depois eu mostro aí pra vocês os outros que eu quero ler no decorrer do mês. Então, pra começar aqui, o primeiro livro que eu li no mês foi Não Fossem As Sílabas do Sábado, que eu gravei vlog na minha rede vizinha também. Mas acabei não falando tanto sobre ele aqui com vocês. E só vou falar depois, tá gente? Só vou falar sobre ele no vídeo de lidos do mês. Mas saibam que foi um livro muito impactante. Eu fiquei lendo ele assim, ó. Chocada fazendo a leitura. Gosto muito. É um livro nacional de Mariana Salomão Carrara. Publicado aqui pra gente pela editora Todavia. E eu tenho interesse em ler todos os livros da Mariana, tá? Eu já li também outro dela que se chama Se Deus Me Chamar Não Vou. Que foi um livro que eu gostei muito. Igualmente aqui marquei muitas coisas. Gostei mesmo. E aqui no livro a gente vai ter a história de duas mulheres que têm suas vidas unidas através de uma tragédia quando elas perdem os maridos. É uma história muito delicada, muito melancólica. Que aborda também a depressão, a tristeza, a culpa, o luto. Que são assuntos que eu gosto muito de ler. Inclusive eu tenho lido muito sobre luto ultimamente. E falando em luto também, eu tô lendo as irmãs Blue que envolvem muito essa trama também, né? Além de falar de drama familiar. Por causa que aqui são quatro irmãs e uma delas acaba falecendo. E a gente começa a entender como é que é essa família. Como é que essas meninas cresceram. O que elas fazem. Quem elas são. O que a Niki significava pra cada uma delas. Agora enquanto eu tô gravando esse vídeo eu tô na página 230 e alguma coisa. Parei no meio de um capítulo. Sim, eu faço isso. Eu quero gravar vídeo pra minha rede vizinha também falando sobre ele. Mas eu tô gravando um vlog pra cá também pra vocês no YouTube. Que vai sair na próxima semana. Acho que na próxima semana. Espero que sim. E eu tô dando muito da minha opinião sobre ele lá. Porque é um livro que tá me surpreendendo demais, tá? Só vou dizer que tá me surpreendendo. Não vou dizer se tá bom ou se tá ruim. Quem quiser ir assistir o vídeo quando tiver disponível eu vou deixar aqui no card. Mas eu acho que vai sair na semana que vem, tá gente? Assim que eu terminar de ler o livro. Assim que eu terminar de gravar o vlog e editar. Já sai pra vocês. Eu tô tentando sempre trazer os vlogs mais em tempo real. Assim, sabe? E me acompanhem também na minha outra rede, né? Na minha rede das dancinhas. Que eu posto muito vlog lá. E lá é mais em tempo real. Se eu gravo num dia. Eu geralmente posto no mesmo dia ou no outro. E eu esqueci de falar pra vocês que esse aqui. Além de ser um livro nacional que tá na minha meta aí de ler mais, né? É também um livro que eu comprei. E esse aqui que é As Irmãs Blue. Faz parte ali da meta de ler os livros que o Felipe tá me dando de presente. Por causa que esse aqui foi um deles. E esse próximo aqui da lista, que é Cafés e Lendas, preenche dois requisitos também. Um, porque ele é meta de leitura do ano. Vou deixar aqui no card pra vocês, pra quem quiser assistir. O meu vídeo de metas de leitura pra 2024. Que são 26 livros pra ler antes dos 26. E eu tô indo, gente. Vocês não vão acreditar, mas eu tô lendo. Esse aqui é um cozy fantasy, né? Uma fantasia aconchegante. E pra ser bem sincera, eu li um capítulo dele, gente. Que literalmente foi o prólogo. Eu não continuei mais nada. E assim, a cozy fantasy, ela tem aquela coisa assim, de não ter um perigo tão eminente pros personagens. É uma fantasia um pouco mais parada. Tem elementos fantásticos, né? Por exemplo, aqui tem orques e criaturas, seres. Pode ter magia, pode ter fantasia. Mas o enredo dele em si não tem muitos riscos pros protagonistas, pros personagens. Eu tô bem empolgada pra ler esse livro. Quero continuar ele nessa semana ainda, né? Continuar não, porque eu praticamente nem comecei, né? Eu só fui especulando ali pra ver como é que era o comecinho do livro e acabei indo pegar As Irmãs Blue pra ler. Porque eu sou curiosa mesmo, eu tava muito afim de ler As Irmãs Blue. Então, assim que der, eu vou continuar esse livro. Eu espero continuar ainda no vlog de leitura que eu tô gravando. Mas também eu não vou garantir nada, porque eu tô meio lentinha esse mês, gente. Vou falar pra vocês que, assim, eu vim do mês de julho muito empolgada lendo. Li muito, fiz nove leituras. Tem vídeo aqui no canal também falando das nove leituras, dando minha opinião sobre elas. E acabou que eu acho que no final ficou um pouco cansativo pra mim. As últimas leituras de julho me exigiram um pouco mais ali também. Então, eu fui mais devagar, fui mais tranquila. Pensei muito no que eu ia ler antes de ler, sabe? Na verdade, eu nem pensei tanto. Falei isso da boca pra fora. Eu acho que eu fui, pelo sentimento, pelo que eu queria ler, fui me forçando um pouquinho também. Principalmente nesse mês agora. Porque eu tava querendo ler, sentindo falta de ler livros. Mas também eu tava muito desanimada. Ainda tô bem desanimada. Acho que momentos e momentos, né? Em julho eu tava lendo horrores. E agora eu não tô lendo tanto. Tô lendo num ritmo ok. Tá indo ok. Tô lendo, assim, umas 60 páginas por dia. Teve um dia que eu li 90. Então, eu tô indo mais embaixo, assim, se tu for comparar o meu ritmo de leitura de julho. Porque julho eu li muito mesmo. Então, uma das minhas próximas leituras aí vai ser Cafés e Lendas, eu acho. Eu sempre falo pra vocês também, né? Sempre reforço muito que esses vídeos aqui eu faço pra eu entender melhor o que eu quero ler. Faço essas listas pra eu poder priorizar algumas coisas. Por causa que eu acabo mudando de ideia, acabam chegando outros livros, outras histórias. Então, pode acontecer de eu deixar de ler algum desses livros pra ler outra coisa. Posso acabar abandonando. Pode tudo acontecer, tá? Só pra eu deixar isso bem claro pra vocês. Mas a minha ideia era priorizar esses livros. Agora, a gente vai entrar numa saga de livros aqui, que foram os livros que eu comprei no Prime Day, né? Que tem em unboxing aqui no canal também. E eu decidi que eu tô a tempo demais sem ler nada da Octavia Butler. Por isso, eu vou colocar aqui na lista o volume 1 da série do Padronista, né? Que é Semente Originária. Eu não sei sobre o que que fala essa série, mas eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro volumes da série aqui já. Porque eu tenho interesse em ler todos os livros da autora que foram publicados aqui no Brasil, né? É a Morro Branco que traz pra gente. Vocês já devem saber que eu sou apaixonada nos livros da autora. Ela mistura muitas vezes ficção científica com afrofuturismo, com distopia. Então, tem vários elementos diferentes nas histórias dela. Depende de qual história tu vai ler. Eu sei que aqui vai contar a história de pessoas imortais. E é só isso que eu sei. Eu não cheguei nem a ler o que tá escrito aqui atrás. Porque eu quero só começar a fazer a leitura e me deixar encantar pela escrita da Octavia. Que eu sinto muita saudade quando eu não tô lendo. Eu acho que o último livro que eu li dela foi nesse ano, né? Eu já li dois livros da autora nesse ano. Mas o último livro que eu li foi Imago, né? O terceiro volume da trilogia Xenogênese. E aqui é uma série de livros que eu acho que é a última série da autora que eu tenho pra ler aqui. Que foi publicada aqui pra nós. Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz de ter o livro pra ler. Eu fico meio triste porque eu tô começando a acabar os livros dela, sabe? Então dá uma dorzinha no coração. Mas eu queria muito começar a ler esse livro ainda nesse mês. Eu tenho aqui também um livro que eu comprei no Prime Day. Que é um livro nacional da Jaridia Reis. Mesma autora de Corpo Desfeito. Que é Redemoinho em Dia Quente. Esse aqui eu tenho a impressão de que é um livro pra sentar e fazer a leitura. Que nem foi Corpo Desfeito. Eu acho que eu até levei alguns dias lendo Corpo Desfeito. Mas eu amo a história. Eu sou apaixonada. E eu acho que aqui a Jaridia Reis vai fazer um trabalho tão bom quanto. E tô empolgadíssima pra ler. É uma autora que eu também quero conhecer tudo que ela escreve. Se vocês vierem me perguntar sobre o que que fala esse livro. Eu não vou saber dizer por enquanto. Então vocês voltam aqui no vídeo de lidos do mês. Quando ele sair, né? O lidos do mês de agosto. Porque eu vou poder dizer pra vocês se eu li o livro, né? Sobre o que que ele fala. Eu acho que eu também tô precisando de umas leituras pra me dar um chacoalhão. Mas que sejam leituras pequenas. Assim como foi e não fossem as sílabas do sábado. Foi exatamente isso que esse livro fez comigo. Me chacoalhou. Me tirou da realidade. E eu li super rápido. E eu acho que aqui em Redemoinho em Dia Quente vai acontecer a mesma coisa. Pelo menos eu espero que aconteça. Eu tenho pra ler aqui também outra comprinha. Que é Coelho Maldito. Esse aqui é um livro de contos que vai pro lado mais bizarro. Acho que vai pra esse lado mais creepy, talvez. Eu tenho uma relação muito forte com livros de contos. Realmente gosto muito de ler. Então acho que eu tenho tudo pra gostar dessa história. Apesar de também não saber muita coisa sobre ela. Gente, eu não sei porque eu não leio muito sinopses. Depende do livro. Às vezes eu acabo lendo. Às vezes não. E nesse aqui foi o caso de eu não ter lido. Mas eu vi que esse livro aqui, muitas pessoas que eu acompanho, que produzem conteúdo também, que eu gosto de acompanhar, né? Tem um gosto mais parecido com o meu. Curtiram bastante. Então eu tô empolgada pro livro. E acho que tem grandes chances aí de eu gostar da história também. Sempre eu tô tentando pegar pra ler livros que eu acho que eu vou gostar, tá? Assim, gente. Tem vários livros aqui na lista, né? Pode ser que eu não leia essa quantidade de livros toda, né? Só até agora aqui no vídeo eu já mostrei seis livros pra vocês, né? Mas tem um livro que se chegar aqui pra mim, se eu conseguir comprar, se chegar, enfim, eu vou querer ler e vai passar na frente de todo mundo e vocês precisam saber disso, tá? Impostora da Rebeca Kuang, que foi publicado aqui pra nós pela Intrínseca. Autora de Babel, gente. Impostora que, meu Deus, eu sei a sinopse. É um livro que eu sei. Eu não tenho uma palavra pra descrever pra vocês a vontade que eu tô de ler essa história. Eu sei a sinopse dela, mas eu sei bem o básico também. Eu sei que a autora vai falar sobre racismo. Só pelo que eu conheço da Kuang já com Guerra da Papoula e Babel, que são livros que eu já li dela, eu tenho mais ou menos uma noção do que ela pode entregar aqui pra gente, mas eu sempre sei que mesmo eu tanto tô empolgada, que eu pensando muito sobre a história, que eu lendo a sinopse, eu não vou conseguir chegar no patamar que ela vai ir, porque ela sempre vai muito mais longe e acaba impressionando. Babel, que também é um livro dela, foi uma das melhores leituras do ano pra mim até agora, gente. Esse livro foi incrível e eu mal vejo a hora de ler Impostora, que chama Yellow Face, né? E aqui nesse livro, uma autora amarela tá escrevendo uma história muito particular, muito característica. Só que nesse meio tempo, ela acaba morrendo e uma outra pessoa, uma mulher que era amiga dela, uma mulher branca, vem e rouba esse trabalho e acaba publicando esse texto dela, como se fosse de sua autoria. E ela vai ter que sustentar essa mentira, ou talvez não vai, né? Não vai conseguir. Eu tô com expectativas lá em cima pra esse livro, mas eu vou bem tranquila com as minhas expectativas, porque eu sei que não importa o quão empolgada eu esteja, a Rebeca Kwan sempre vai elevar o patamar e vai me entregar uma história incrível e maravilhosa. Então eu tô bem tranquila criando minha expectativa. Agora a gente chega numa parte do vídeo que eu vou ser muito pretenciosa, gente. Um dia de céu noturno aqui, que se passa no mesmo universo de O Priorado da Laranjeira, que é uma história favorita minha. Mas olha o tamanho desse livro, né? Então a gente sabe que corro o risco, né? Corro o risco de ler tudo. Eu acho que o meu maior risco é ler tudo, porque o que vai acontecer é eu ler um pouquinho, né? Pelo menos começar a leitura desse livro. Eu não tenho pretensão de ler ele rápido, nem nada demais. É uma fantasia com dragões. Enfim, né? Se passa no mesmo universo de A Guerra da Papoula. A Guerra da Papoula, não. Se passa no mesmo universo de O Priorado da Laranjeira. Já tô até confundindo as coisas. Esse aqui foi um livro que eu ganhei de presente do Felipe nesse ano, então eu tenho expectativas de ler ele o quanto antes também. Tenho muita coisa pra ler, gente. Aqui é só assim, pra vocês entenderem o que eu quero ler, porque tem mais um livro aqui atrás de mim que, assim, meu coração tá batendo por ele. Eu tô olhando pra ele e eu falo, putz, preciso ler, que o Felipe comprou pra mim também. Vou pegar e mostrar pra vocês. Desde que eu abri a caixinha que tinha Ravensong dentro, eu enlouqueci. E o meu coração tá falando, lê esse livro, lê esse livro, lê agora. E assim, gente, tô com saudade da história. Não comecei a ler esse livro ainda. Esse aqui foi um livro que o Felipe me deu de presente. E olha que belíssimo, gente. Ele tá lindo. Essa edição tá tão bonita. Eu já coloquei aqui atrás de mim na estante, porque ela tá belíssima. É um livro grandão, mas que eu lembro que o Wolfsong, né, que é o volume 1, esse aqui é o volume 2, eu li bastante rápido. Eu li bem rápido até e fiquei bem envolvida pela história. Sofri bastante, gostei muito. Foi uma história bem delicada, bem melancólica. Tem lobos na história também. E eu acho que aqui a gente tem o foco em outros personagens, né. Os protagonistas não são mais os personagens do primeiro livro, mas eu acredito que eles apareçam aqui sim, de repente, como coadjuvantes. Enfim, talvez eles estejam por aqui, não tenho certeza. Eu não sei, é de nada, mas eu quero muito ler a série. Então, Ravensong, que tá aqui na minha lista, com o meu coração gritando, urrando, lê esse livro. Vocês podiam dar um pitaco aí nos comentários também, né. E me contar aí quais desses livros vocês querem que eu leia, quais que eu tenho que ler, quais que vocês querem vlog. Deixem aí nos comentários, que é muito importante pra eu saber quais conteúdos produzir aqui pra vocês. E pra fechar aqui essa lista, que tá enorme, eu tava com uma vontade de fazer um vídeo de vlog assim, sete dias lendo sete livros, cinco dias lendo cinco livros, onde cada um dos dias eu lesse um livro nacional independente. Mas eu não sei se esse vídeo eu vou fazer agora, nesse mês, ou no mês que vem, porque eu tô com bastante leitura pra fazer já. E também no fim do mês agora vai rolar o Exploda Seu Kindle, né, onde a gente pode pegar alguns e-books de graça, de autores nacionais. Vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo. Nos perfis da Iris do Divulga Nacional, vocês encontram muitas informações, todas as redes sociais têm informações sobre, mas eu vou deixar os links aqui embaixo do Divulga Nacional, e mais informações sobre o Exploda Seu Kindle, que é um evento onde a gente pode baixar livros de graça. E alguns livros com descontos também. Então, de repente, eu posso esperar, pegar alguns e-books ali e ler depois, porque eu já tenho algumas ideias de livros que eu quero ler. Mas, enfim, gente, sempre pode aparecer mais algum outro livro, alguma outra ideia. Então, eu não sei se eu faço essas leituras agora, se eu espero pro mês que vem. Vamos ver como é que vai indo esse mês, porque eu tô com bastante coisa pra ler e com vontade de ler, mas não tô indo tão rápido assim nas leituras também. É isso, então, gente. Essa é a minha tibiar do mês de agosto, com muitos livros pra ler, com muita coisa que provavelmente eu não vou ler. Mas é isso aí, então. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixem nos comentários os livros que vocês querem ler em agosto, quais livros daqui vocês mais querem me ver lendo, e continuem acompanhando aqui o canal pra ver quantos livros desses aqui eu vou conseguir ler ao longo do mês. Um beijo pra vocês, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo do CrialiT. Tchau, tchau.